Então hoje é dia 16 então, a sexta-feira, estamos aqui em Toledo, no evento dos Brothers, começou agora há pouco então, tem diversos shows musicais aí, diversos shows de wheeling, show de moto, show de borrachão, enfim, todas as atrativas, então é um bom evento, e vamos mostrar com vocês então, tudo que vai acontecer de melhor aqui hoje. Aqui a parte de fora, aqui também tem uma parte de alimentação aqui, o pessoal fica mais aqui fora então, ali tem uma venda de produtos ali do pessoal do grupo, dos Brothers ali, vamos dar uma passeada aqui então, mais aqui uma questão de bebidas. Temos então o painel de participação aqui, as motos bonitas estacionadas aí. Temos aí o Cia ali então, nossa participação aqui nesse evento. Aqui temos também um gazebo aqui do pessoal. Bem organizado, né? Bem organizado, né? Bem organizado, né? Nossa, aqui é muito grande, né? Tem mapeamento ali, ó. Tem uma parte de remap aqui também. E a parte de zoeira então? A parte... Ok. Quase? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Olha o que lindo! Olha o que lindo! E aí, pera! Estão rodando aí! Estão tirando! Olha isso aqui legal! Olha que bonito! Olha o que lindo! Chorilo! A menina é a porta! 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 É! Gente, esse ato! Filho no vídeo! Vai fazer bonito, Junior! Vem cá, Junior! Caguei a rodadinha aqui, rapaz! Polista! A mulher não deixou trazer! Só para não empinar com as moças! Eu sei que você perde! Vamos lá então, Polista! Será que empina sem rodas dianteiras, Polista? Quero ver! Se a galera agitar, ele vai empinar! Vamos lá, galera! Quem estiver gostando, pode aplaudir! Pode fazer barulho! Vamos lá! Olha que bacana! Esse é o nosso piloto oficial da equipe! Esporte de Arte do Minho! Vamos lá, Polista! Uma girada! Duas! Acelerou! Lá para o meio da pista agora! Para ficar bonito, Polista! Para ficar legal no videozinho! Para ficar legal! Para a galera da equipe de Arte do Minho! Olha que bacana! Olha que legal! Quem estiver gostando, pode aplaudir! Porque esse é o piloto Paulista da equipe de Arte do Minho! Na 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Compensado Fui convidada A participar lá dentro E vai ter até uma discoteca Lá dos anos 70 Coisa diferente aí Então, encerramos por aqui Ficou até agora no vídeo Se inscreva no canal E até o próximo vídeo.